Hoje a evolução da nossa pequena macieira, macieira aqui com cerca de 2 metros que eu já mostrei antes para vocês e ela está a coisa mais linda, cheia de flores, para vocês olharem e perceberem bastante botões florais ainda para abrirem, aqui ó, bastante botões ainda prestes a abrir vem aqui, a gente percebe nas pontas que estão saindo mais para cá, aqui também, olha aí ó, dá para ver bastante e várias flores abertas, aqui quase abrindo aqui também, aqui, aqui olha que legal, não está focando direito mas, olha aí, e o mais legal, queria mostrar para vocês, olha aí como está a nossa pequena maçãzinha vamos ver se a gente consegue focar ela melhor aqui não está dando, a sombra está pegando ela, olha aqui olha mais aqui, e eu creio que agora nesse estágio que ela se encontra, vai ser difícil ela cair tudo pode acontecer, a gente sabe disso, olha a outra aqui, olha que legal mas essa aqui é a maiorzinha que a gente tem aqui, maior, só infelizmente está pegando uma sombra aqui acho que aqui dá para vocês verem, olha que legal, isso, olha aí, muito 10 ela não tem o formato de uma maçã, ela parece uma coisa totalmente diferente é maçã gala, pelo menos comprei como maçã gala, né e... só que ela é peluda, ela é compridinha, vamos ver agora quanto tempo demora, né para ela poder evoluir, mas eu estou com essas quatro aqui, que estão bem grandes aqui e tem outras que parece que vingaram aqui, viu também, viu, estão bem inchadinha, bem grande isso aí, olha aí, cheio de flores que a gente, além das abelhinhas que vem aqui diariamente a gente faz a polinização cruzada também com cotonete, né e além do frio que tem feito, além do normal, creio que isso tem auxiliado bastante na evolução desse pequeno pé então tá bom pessoal, um grande abraço para vocês aí, um bom feriado aí de 7 de setembro a todos aí se vocês puderem estar curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal logo aí ao lado você já vai ver aí um botãozinho do seu lado esquerdo aí, um botão de inscrição e aí do lado direito tem mais dois vídeos aí, para vocês poderem estar olhando um pouco mais do que a gente mostra no nosso canal qualquer dúvida, qualquer ajuda que precisarem aí, que a gente puder ajudar aí fiquem à vontade, a gente está à disposição de todos um grande abraço para vocês todos aí, fiquem com Deus e até a próxima aí pessoal fica um pouco mais com as flores aqui ó